Você se lembra do motorista que provocou o acidente e resultou na morte de dois homens que estavam numa motocicleta? Isso aconteceu no último sábado. Amanhã, completa uma semana. Na verdade, completou hoje, sete dias, né? Já desses dois óbitos, pois é, lá na Durval de Góis de Monteiro. Então, hoje, sete dias depois do acidente, ele se apresentou à polícia e prestou depoimento. O Alan Garcia volta com a gente ao vivo e eu queria saber do Alan o seguinte. Ele ficou preso? Não, né? Porque fugiu do prazo do flagrante, não é isso, Alan? Exato, Edson. Ele veio até a delegacia, foi ouvido, mas foi embora assim que terminou o depoimento. O chefe de operações da delegacia de acidentes de trânsito da capital informou o seguinte pra gente. Que o motorista que causou o acidente disse nesse depoimento que não tinha bebido, não estava bêbado, que também não estava praticando nenhum tipo de racha, né? Aquela corrida que é proibida, né? Corrida em vias públicas, mas que não é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ele disse que não estava em alta velocidade. E que também tentou prestar socorro às vítimas do acidente, mas que não ficou no local com medo das agressões das pessoas que estavam ali, que viram o acidente ou que pararam assim que viram as duas pessoas, as duas pessoas que estavam na motocicleta ali ao chão. Então, essas foram as razões, foram as explicações que o motorista deu quando veio a delegacia falar da aversão dele sobre o acidente. Ainda de acordo com o chefe de operações da delegacia de acidentes da capital, o motorista fez o teste de alcoolemia e o toxicológico em um hospital aqui da capital. Ele não fez isso ali, o teste do bafômero, que geralmente a polícia ou o DETRAN realiza no local do acidente ou em uma blitz. Ele fez em um hospital. O resultado a gente ainda não tem. Então, de acordo com o chefe de operações, essas são as informações, é a versão do motorista que provocou o acidente. Só relembrando, o acidente aconteceu no sábado, sábado passado, no finzinho da manhã, na Duval de Góis Monteiro, quando esse carro atingiu a motocicleta e duas pessoas estavam nela. Uma morreu na hora e a outra, que era o rapaz que pilotava a moto, morreu no caminho para o hospital, no caminho para o HGE. Ele teve três paradas cardíacas ali no local do acidente, foi socorrido pelo SAMU, mas no trajeto até o hospital, acabou não resistindo e morreu. O motorista, só reforçando, está solto. Vamos aguardar, então, o fim do inquérito que a polícia ainda está realizando. Edson. Perfeito, Alan. Lembrando que como passou o prazo, para ser flagrante tem que ter no máximo 48 horas e ele só se apresentou hoje, o acidente aconteceu no sábado passado. Agora uma informação importante em relação a essa questão do exame toxicológico, de alcoolemia, enfim, eu não sei se isso vai ter muita validade, né, Alan? Porque assim, é muito cômodo, você, aconteceu um acidente, você vai em outro local e faz um teste particular. Tem que ver a data, né, tem que ver se esse teste realmente está certo, é original, se vai ter alguma validade. Acredito que não, só teria validade se ele tivesse feito o teste com uma autoridade policial, né, que estivesse no local. Ele fugiu e a gente entende também porque a revolta foi muito grande ali, inclusive o carro dele foi, colocaram fogo no carro, né, pela situação realmente ali, as pessoas ficaram revoltadas, né, Alan? Agora esse teste, acredito que não vai ter muita validade, né? É, a gente não tem informação, se é que essa informação existe, né, de quando foi feito esse teste, os testes, né, de alcoolemia e o toxicológico. Os testes foram feitos naquele dia, né, poucas horas após o acidente, ou só foi feito ontem, por exemplo, né? A gente tem que saber quando esses testes foram feitos. A polícia não repassou essa informação, se é que existe essa informação, né? Claro que a gente entende, né, ali a agressividade, toda a revolta das pessoas que viram o acidente, né? Mas por que que não se apresentou no próprio sábado, portanto? Já que não estava bêbado, já que não usou nenhum tipo de droga, já que não estava correndo, né, Acima da velocidade permitida ali na Duval de Góes Monteiro, se estava tudo ok, não tinha por que temer. Poderia ter se apresentado no próprio sábado, mas somente agora ele esteve na delegacia. Olha, o acidente foi no sábado, passou o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, aí fez o teste. Quando fez esse teste? Por que só agora se apresenta? Poderia ter ido no sábado, estava tudo ok e pronto, né? Mas vamos esperar o inquérito da polícia para ver o que é que vai dizer. Edson Moura.